Olha pessoal, que lugar maravilhoso eu estou. Eu estou aqui, ó, no cantinho, aqui no Recife Antigo, aqui pertinho do Marco Zero. Isso aqui é um pi que fica aqui, ó, bem pertinho dessas duas torres que tem aqui. E esse espaço aqui, ó, dá pra você vir passear, curtir isso aqui. Só que essa parte daqui, é, tá fechado em questão de segurança, né? Mas olha, eu e o marido estamos vindo pra ver o evento da Esquadria da Fumaça agora à tarde. E eu estou fazendo esse vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês aqui a beleza desse espaço, desse lugar aqui, ó. E agora vamos seguir lá pra o Marco Zero, eu e o marido, rapidinho, pra não ter, correr o risco de perder esse evento que hoje eu nem lembrava mais da Esquadria da Fumaça que vai passar aqui no Recife, Recife Antigo. Daqui a pouco eu chego, vou mostrar um pouquinho aqui o movimento dessa tarde aqui, ó. Olha pessoal, olha como está o trânsito aqui no Recife. O evento começa às quatro horas da tarde e eu vim antes pra não perder essa maravilha. Olha, já está fechado o trânsito que leva para o Recife Antigo, Marco Zero. Tá sendo feito aqui, ó, vistoria dos carros que tiveram que entrar aqui nesse espaço. E hoje, olha que maravilha pessoal, aqui no Recife Antigo. Olha que beleza eu andando aqui na ponte, a antiga ponte tiratória. Só o lado voltando ali de Olinda, naquele lado ali, ó, é que está aberto, mas esse aqui está fechado. Então, vamos seguir e eu mostro um pouquinho lá no Marco Zero, daqui a pouco eu volto. Olha que beleza o meu Recife. Parando aqui numa ponte, a ponte tiratória, a antiga ponte tiratória, pra olhar e admirar aqui o rio Capimari. Olha pessoal, maravilha um pouquinho pra vocês desse dia maravilhoso, dessa tarde maravilhosa aqui no Recife. Mais um pouquinho aqui, ó, olha que beleza. Eu estou seguindo com o marido. Agora eu vou retornar para o outro lado, que é o melhor lado para andar, que é justamente, está fechado, né? Então, mais um pouquinho aqui, ó, tarde maravilhosa aqui no Recife. Já chego lá no Marco Zero, para que o mais esse evento maravilhoso. Olha pessoal, o trânsito, olha como está aqui, ó, Recife. Era tudo que eu precisava hoje, era passear aqui nessa beleza, pessoal. Segundo militar já me informou, já tem alguma coisinha lá organizando. E eu vou curtir aqui, ó, esse espaço aqui, ó, maravilhoso. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver vassourinhas na rua de novo cantando. Tomar umas e outras. E cair no passo. Matem a saudade, pessoal. Chegando aqui, ó, já perto dos armazéns. Olha, já estou vendo ali, ó, a turminha com aqueles cones colocando. Tudo de bom. Eu só saio daqui depois que não tiver mais nenhum avião voando. Olha aqui, ó, a turma aqui já organizando. E é maravilhoso você andar aqui nesse espaço aqui sem ter carro. É tudo meu aqui. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Lá na frente. Uma paradinha rápida pra mostrar aqui, ó, a Rua da Moeda. Olha a tranquilidade. E aqui, essa outra aqui. Eu não sei qual é essa daqui, mas vou passar de novo. Olha que maravilha. Recife Antigo. Quem não conhece, venha conhecer. Pessoal que já organizando. Eu já estou já chegando aqui, ó, no Marco Zero. Eu acho que eu vou ali pela beira do rio. Vamos lá, pessoal. Vamos por ali. Que aqui, ó, já está mostrando tudinho. Vamos ver um pouquinho das águas aqui do meu recinto. Olha, pessoal, a festa está só começando. Chegando aqui, ó, por trás aqui dos armazéns. Olha, já está chegando pessoas. Vamos passando aqui. Ó, a turma curtindo já aqui, ó, os bares e restaurantes. E vamos chegar aqui no nosso rio. E aí, tudo bem? Olha ali, pessoal. Aqui, ó, turma vendendo artesanato. Olha que beleza aqui, ó. Maravilha. Vamos chegar aqui, ó, um pouquinho. Olha que beleza. E agora a gente vai para o Marco Zero, onde já tem, ó, militares, pessoal organizando aqui tudinho. E eu não quero perder esse evento. Vamos ver o que a gente encontra ali no meio. Olha aí, pessoal. Essa parte aqui, ó, onde os militares estão tomando conta. Vão ficar as autoridades, né? Aqui do Recife e convidados. A gente vai só observar aqui. E eu pretendo pegar um lugarzinho, né, bem estratégico para fazer uma filmagem. Tem ali, ó, a parte de som, onde certamente vai tocar o hino nacional, né? E tá essa maravilha, turistas. Olha que beleza aqui, ó. A nossa sombrinha. Tá um solzinho maravilhoso. Olha a turma aqui, ó. Fotografando no Recife. Vamos chegar ali no meio do Marco Zero. Muita gente, já tem, né, considerável. Muita gente está para chegar ainda. Quatro horas da tarde a gente vai ter esse agente maravilhoso. Agora aqui, ó, chegando no Marco Zero. Aqui eu tenho essa placa aqui. Vem? E, ó. E aqui eu vou rodar bem devagarzinho Para vocês terem, né, uma noção do que vai acontecer aqui. Olha, pessoal, que maravilha. Solzinho, gostoso. Isso aqui é esse antigo Marco Zero, né? Sair daqui e o pessoal vem fotografar aqui, ó. Isso aqui é um ponto onde os turistas gostam, né, de fotografar para levar de lembrança aqui, ó. Vem falando ali, né? O que significa o Marco Zero aqui no Recife. Então, olha aqui lá. Vou ficar por aqui com o marido, andar um pouquinho. E hoje vai ser festa. Ali, ó, artesanato pernambucano. Eu já mostrei. E, ó. Tem encontro de tudo relacionado ao artesanato aqui do Pernambuco, né? Então, olha que beleza. E, ó. As casas antigas. Aqui você sai em Olinda, né? Olha, pessoal, a caixa cultural, como é bonita aqui, ó. Chama-se caixa cultural. Quando chega a noite e acende as luzes, né? Fica aquelas leds mudando de cor. Uma maravilha. Olha, mais gente chegando. Pense num evento que vai ter hoje aqui, ó. Tudo de bom. Olha que maravilha, pessoal. Por aqui. Olha que maravilha. Olha que polícia. Muita polícia segurando a luz. E eu vou até ali pra gente dar mais uma olhadinha. Daqui a pouquinho. Olha, pessoal, mais um pouquinho. Aqui tá do lado do artesanato de Pernambuco. A garotada que gosta de ficar ali. Aqueles parceiros. Olha que beleza. E o marido já tá querendo tomar um refri. Então, vamos procurar um lugarzinho. E, ó. Que maravilha. Olha, pessoal. O farol lá, olha. E o farol aqui, né? Onde os barcos saem para o alto mar. A estátua de Pernambuco. Ali onde fica as estátuas, né? Tava sendo restaurada. Eu não sei se já foi. Eu nunca estive ali naquele espaço. O sol acaba de dar, né? Uma refrescada. Olha. Maravilha. Maravilha. Olha ali meu maridão. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos. A gente vai tomar um refri. Aí o pessoal pensa. Para lá. Para lá. Vamos lá. Aquela parte de lá, ó. A gente já chega lá, pessoal. Ali, pessoal. Onde está passando o carro do lixo. Fica as barraquinhas de lanche, né? Não tem um acarajé. É que, de vez em quando, quando eu venho aqui, eu costumo comer, pessoal. Mas, a menina que faz o acarajé fica por trás desse prédio aqui. Vamos atravessar. Vamos chegar lá. Onde eu vou tomar o refri. Olha, que beleza aqui, ó. Isso aqui é a junta comercial. O pessoal paga para entrar aqui nesse prédio, né? A turma que atende, que leva, muito caracterizado como antigamente. E aqui eu estou, olha. Na Rio Branco. Olha, pessoal. O Paralí. Aqui, ó. Nesse nativo verde aqui. Uma refrigerante aqui para vocês verem. Dá tempo. Quem é aqui do Recife? Quatro horas da tarde. Vai ser esse evento maravilhoso. Agora, a gente vai aqui, ó. Passando pela Rua Bom Jesus. Onde acontece aqui as feirinhas. Olha, pessoal. Já estou com saudade das feirinhas, viu? Agora, eu estou livre com o marido. Eu venho curtir essa maravilha aqui, olha. Rua Bom Jesus. Bora tomar listar agora. Um pouquinho aqui da Rio Branco. Vou para lá. E vou fazer o seguinte. Vou chamar o marido, vou acostumar aqui o retorno, que ainda dá tempo. A gente vai até o finalzinho da Rua Bom Jesus. Vamos ver como é que está lá na Pracinha. Vamos lá. Já estamos no meio da Rua Bom Jesus. Balé Popular de Recife. Eu tenho um vídeo ali dentro com o cocá na cabeça. Muito bonito. De Pernambuco. Vamos ver quem é esse aqui, ó. Que eu também tenho vídeo com ele. Olha, pessoal. Infelizmente, fichado. Quem é que fez uma coisa dessa? Fichou, ó. Um poeta. Um jornalista aqui do Recife, né? Homenageado aqui, mas infelizmente, né? Alguém que não presta pergunte aqui, ó. Antônio Maria. Poeta, né? E radialista aqui da nossa cidade. Fichado, né? Felizmente, existem pessoas do mal. Olha, pessoal. Maravilha aqui, ó. Rua Bom Jesus. Passando aqui pela sinagoga. Olha, caboclo de lança aqui, ó. Artesanato pernambucano também. Olha que maravilha aqui, ó. Caboclo de lança. Carnaval, né? O pessoal... Oi, boa tarde. Como foi a nossa loja? Vamos, pessoal. Dá uma entrada na loja. Vamos lá. Entrei na loja, pessoal. Já dei de cara com a nossa bandeira de Pernambuco. Olha quanta coisa legal pra você vir conhecer, comprar e levar de presente. Lembranças aqui do Recife, do estado de Pernambuco. Olha, vamos chegar aqui perto. Quem a gente encontra sempre, né? Figurinha. Lampião, pessoal. E a nossa Maria Bonita. Olha que beleza aqui, ó. Pra você levar de presente, né? Eu garanto que eles não vão fazer mal nenhum. Porque aqui é só bonequinho. Então, olha mais bonequinhos aqui, ó. De pano. Olha, pessoal. Doze reais. Que lindo aqui, ó. A criancinha. Vamos fazer assim, ó. Uma vista. Pra vocês verem. Aqui. Olha que beleza. Aqui, ó. Também. Peças já tradicionais aqui, ó. Olha, pessoal. Será que é a bichinha aqui, ó? É braba. Uma arma. Olha as balas, viu? Bando de lampião. Vamos ver, pessoal. Aqui, ó. Mais. Tem aqui também uma partezinha de renda. Olha que beleza. Chapéu. Pra quem for pra boa viagem, né? Não pegar sol. Essa bolsa aqui, ó. Maravilhosa. Nome Recife. Pra você, né? Mostrar que esteve no Recife. Enfim. De tudo. Um pouquinho aqui, ó. Nessa maravilha. De loja. Aqui na... Bom Jesus, pessoal. Olha aqui também, ó. Que maravilha. Então, venha, né? Um pouquinho de tudo. Aqui, ó. A nossa sombrinha. O frevo. Maravilha. Dez reais. Então, tem lembrancinha sempre nessa faixa. Dez, doze. Vinte e cinco. Essa daqui, ó. Vinte e cinco. Emília. Né? Com a sombrinha. A nossa sombrinha. Então, pessoal. Vamos saindo. Então, meninas. Tá visitado a loja. Obrigada. Olha, pessoal. Vamos lá continuar. Vamos até a Praça do Arsenal. Deixando aqui, ó. O Caboclo de Lança. Pra quem não sabe. Se coloca. Olha. Como é aqui, ó. O homem fica aqui. Né? Só homem. Mulher não aguenta. É muito peso. Porque aqui, na boca, ele bota uma flor. Uma rosa. E sai aqui, ó. Passando aqui, na sinagoga. Olha aqui, ó. Não, aqui não é sinagoga, não. Aqui é outra coisa, pessoal. Sinagoga. Aqui é a embaixada dos bonecos, aqui, ó. Olha que maravilha, pessoal. Aí tem aqui, ó. Ao lado, esse tampinho. Pra você tomar aqui, ó. Um café, um reflito. E ficar aqui, ó. Uma beleza. Tudo isso aqui na Bom Jesus. E eu estou curtindo nesse sábado. Olha. Nessa tarde maravilhosa. Aqui, sim, é a sinagoga. Entrada, você paga pra entrar ali, ó. A primeira sinagoga. Aqui, ó. Graças a Deus, amém. No Recife, pessoal. Os judeus saíram daqui pra afundarem Nova Iorque. Então, olha aqui, ó. Que beleza. Maravilha. Os trilhos dos bondes. Os trilhos dos bondes de antigamente, sim, andava de bonde aqui, ó. Trem, né? Elétrico. Permanece. Isso aqui é um registro do passado. Agora, a gente vai chegar lá na Praça do Arsenal. E já está fechada ali, ó. E já está fechada ali, ó. Mas o evento é lá. Então, daqui a pouco a gente volta ali. Olha onde eu cheguei, pessoal. Na Praça do Arsenal. E aqui, ó. A Porta do Bom Jesus e seu baloarte. E aqui nós temos, né? Foi encontrado aqui, ó. Ruínas do Recife Antigo. Olha aqui, ó. Tá legal pra você vir conhecer. Fotografar, né? Levar de lembrança. E aqui, ó. História do Recife Antigo. Quando começou o nosso Recife. Quando começaram a informar a fazer aqui, apareceu. Então, depois não pode mexer, né? E aqui, ó. Quando você vier, para aqui. Nesse painel. E vai saber um pouquinho da nossa história. Tá tudinho aqui. E agora eu vou retornar. Pra lá. Pra rua. Onde eu e o marido, nós vamos tomar um refrigerante. Aqui tem um barzinho. Finais de semana. E agora. Né? Nas festas. Isso aqui, ó. Cheio de cadeira mesmo. De tudinho aqui. Sempre tem uma banda no foco. Né? Olha que maravilha. Vamos lá. É o Ruzel. Do Frevo. Ali, ó. Vamos ter aquelas luzes ligadas ali, ó. Museu do Frevo. Todas as terças-feiras. É de graça. Né? Agora vamos chegar lá. pra tomar o refrigerante. Olha aí, pessoal. Eu acabando de sair ali, ó. Da sinagoga. Eu fui perguntar quanto é, né? Então, meia, quinze reais. Pra estudantes acima de sessenta anos, meia e trinta inteira. Doadores de medula também tem o desconto, né? Eu achei interessante saber pra passar pra vocês. Então, vamos lá. Uma paradinha rápida pra mostrar pra vocês. Ali, ó. Lá no final, tem a Rua dos Amores. Na verdade, uma rua, tipo um beco, foi pintado em, né, umas figuras. E ali você pode fotografar e curtir um pouquinho a Rua dos Amores. Que dá na Rua do Apolo, onde tem a prefeitura, pessoal. Então, daqui a pouco a gente volta. Olha que maravilha. Vamos lá. Vamos, chego. Aviões passando. Olha. Eita, pessoal. Bombeiro. Deram um rasante agora. Vamos lá, que eu quero aproveitar. Olha aí, pessoal. Eu estou me arrepiando toda. Os bombeiros estão dando rasante aqui no Recife. Antigo. Olha o barulho. Que maravilha, pessoal. Cadê? Olha. Onde é que está esses bombeiros? Olha, pessoal. Aqui, ó. Maravilha. Já estão fazendo a viticoria. O parcô, esse parcô bem baixinho. Olha. Que maravilha. Olha, pessoal. Aqui, ó. Será que ele vai baixar? Ó. Como é que ele vai aderir ali, pessoal? Olha. Que flagrante, hein? Assim. Baixinho. Está fazendo uma demonstração. Que maravilha. Olha. Ele parou, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Eita, pessoal. Agora é... O exército. O exército. É hora de beber, não. Resolver. Não é exército, não. Eita, ó. Vou abrigar vocês. Eita, ó. Eita, ó. Olha o outro. Maravilha. 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 Olha. A televisão ali está filmando. Olha. Pessoal armado. Maravilha. Olha a quantidade de pessoas. Já aqui no Marcos 10, pessoal. Esperamos. A gente já volta. Voltei, pessoal. Para tomar agora um refri. Para refrescar. Dar uma carga aqui no meu celular. Para acompanhar essa beleza. Era a defesa civil. A turma armada. E daqui a pouco vai chegar a Ita Autoridade. Então, para eu não perder tempo. Eu vou entrar. Olha como está aqui, ó. Maravilha. E eu vou aqui para dentro desse bar aqui. Tomar. Não foi sempre para refrescar. Para depois voltar. Olha. Recife antigo, pessoal. Tudo de bom.